É uma arte milenar, que vem aí, ó, há mais de mil anos, enfeitando vidas, casas, adornando pessoas de diversas formas, de diversos lugares, do mundo todo. E hoje está muito presente na decoração. Você vê macramê em todo lugar. E uma coisa muito, muito interessante é que no macramê a gente só precisa das mãos e das linhas. A gente não precisa de nenhum outro objeto, a gente não precisa de agulha, a gente não precisa de máquina de costura, a gente precisa da linha e das mãos. Então, é uma técnica, uma técnica milenar de arte que trabalha com as suas mãos e com as linhas. E é uma arte que faz o quê? Tece, que tece nós, que ata e desata nós. Isso é macramê.